TMTV apresenta Educação do Futuro. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. O nosso convidado de hoje vem há quase uma década trabalhando com educação dentro das empresas e discutindo sobre temas importantes e de vanguarda relacionados ao universo da gestão. Ele é o sócio-diretor da People in Essence, Lucas Aquino. Prazer, cara. Prazer, meu, Tiago. Muito bom ter você aqui. Agradeço a oportunidade. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que é uma reflexão que eu sempre faço. Em tese, as pessoas estudam na escola, passam a vida estudando na escola, vão pra universidade pra ter uma formação profissional e estarem aptas a ir pro mercado de trabalho. Quando a gente pensa especificamente no mundo da gestão, que a gente observa que isso acontece, mas os profissionais permanecem retornando pras universidades ou retornando pro banco da sala de aula, seja talvez em experiências extracurriculares ou em cursos que não sejam de pós-graduação necessariamente, em busca de novos conhecimentos. O senso comum nos faz pensar que as pessoas fazem isso porque surgem novos conteúdos, novas tendências. E aí a minha pergunta pra você é se é isso mesmo ou se na verdade essa busca se dá por conta de lacunas que ficaram lá na formação original. Bom, Tiago, eu acho que isso é a junção das duas coisas. A gente tem visto cada vez mais as pessoas buscando se qualificar mais, estudar mais, tanto por uma questão de necessidade de mercado, porque o mercado vem mudando muito, as organizações estão cada vez mais mudando, o mercado muito dinâmico, inovações acontecendo a todo momento e, como qualquer outra área, a gente não pode deixar de estudar. A gente tem que continuar se qualificando sempre. Então, por isso que eu falei que são as duas coisas. A gente complementa a nossa formação e a gente também atende demandas específicas do mercado. Só que o mercado vem mudando cada vez em velocidade maior, em velocidade exponencial, e tem já uma demanda por conhecimentos tão específicos que cada vez mais tem se afunilado a questão das curvas de aprendizado. O que você tem que aprender? Então, cada vez mais as pessoas vêm se especializando para se diferenciar no mercado. Você acha que essa mudança sobre a qual tanto se fala hoje em dia, você tem consultores, palestrantes, mídia especializada falando sobre essa mudança, essa mudança sobre a qual se fala nas empresas, ela já está sendo detectada por quem está lá dentro ou ela está sendo mais bem compreendida por quem está de fora, observando as transformações do mundo? Mais uma vez as duas coisas, Thiago. A gente trabalha muito no nosso mercado de educação executiva com cocriação de conhecimento. A empresa, os funcionários daquela empresa, os fundadores, os sócios daquela empresa, eles conhecem o negócio deles a fundo e sabem o que o mercado deles demanda, sabem quais são as tendências do mercado, qual é o tipo de qualificação que o funcionário precisa ter ou até o próprio dono precisa desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente que está nos bastidores, trabalhando no desenvolvimento de conhecimento para essas empresas, para essas pessoas, a gente vem trazendo cada vez mais um olhar de quem vem de fora. Então, por isso que eu falo do conceito da cocriação de conhecimento. É a junção do conhecimento do mercado, da nossa empresa cliente, por exemplo, com o conhecimento que a gente agrega. Então, é o conhecimento que vem de dentro da empresa com o conhecimento nosso que vem de fora, com uma visão mais ampla e com metodologias, com ferramentas, com pesquisas, com artigos. Então, por isso que a gente fala muito desse conceito da cocriação de conhecimento. Conhecimento da empresa cliente com o nosso conhecimento. Nessa tua jornada aí, de quase uma década de experiência, como é que é a tua avaliação em relação à qualidade da gestão das empresas no Brasil? Pelo menos as empresas em Minas, onde você tem mais vivência. Você classificaria como empresas de muito boa qualidade, regular, regular para baixo ou de baixa qualidade, se for pensar uma figura geral? Isso tem muito a ver, Tiago, com o porte das empresas. As empresas, o que a gente observa, quanto maiores elas são, qual o maior porte dela, em termos de receita bruta, de faturamento, mais profissionais elas são na gestão. Isso não é uma regra, mas é o que a gente observa. Então, as empresas mais desenvolvidas, em termos de conhecimento, em gestão e profissionalização, são as empresas maiores. Quando a gente desce dois estratos para empresas médias e empresas pequenas, a gente vê ainda algumas lacunas na curva de aprendizado que essas empresas precisam desenvolver. Elas têm essa consciência que precisam desenvolver, mas cada uma tem a sua velocidade. E o que vem acontecendo no mercado, em alguns setores principalmente, é uma consolidação de alguns mercados. Por exemplo, o mercado da saúde. É um mercado que vem se consolidando. E o que é isso? Empresas maiores vêm comprando, adquirindo empresas menores. Por quê? Elas são mais profissionais, elas têm mais poder de fogo, elas têm mais caixa, elas têm mais recursos e conseguem buscar mais recursos no mercado, seja com investidores, seja com alguma outra fonte. E essas empresas maiores vêm adquirindo empresas menores. Como eu falei, o setor da saúde é um setor notório nesse aspecto. Pago no negócio também. As empresas maiores e mais profissionais, elas têm esse poder de fogo maior no mercado e vêm consolidando alguns mercados. Mas, o que acontece? Empresas, aí é principalmente o foco que a gente trabalha no nosso negócio, desenvolvimento de conhecimento em gestão em empresas de pequeno e de médio porte. A gente vem alertando, a gente vem falando com as empresas desse porte sobre a importância delas se fortalecerem no mercado delas. Elas precisam desenvolver conhecimento em gestão para lá na frente conseguir melhores resultados, ou competirem no mercado que elas estão, ou se elas forem, por exemplo, se elas forem compradas por alguma empresa maior que seja num valor de mercado acima do que elas valem hoje. Então, isso vem acontecendo bastante no nosso meio de atuação. Quando você observa o perfil do empreendedor brasileiro, fundador de empresa, na tua visão, na média, esse empreendedor brasileiro, fundador, ele reconhece a importância do aprendizado organizacional da educação corporativa, da educação de gestão, como deveria? A gente vê de tudo, Tiago. A gente vê o fundador que ele reconhece essa necessidade, que ele sabe que a empresa precisa evoluir, precisa se profissionalizar, precisa melhorar o seu nível de gestão como um todo, mas a gente vê que isso funciona quando esse fundador é o campeão da causa, ele patrocina um projeto de mudança, ele é quem vai puxar essa mudança. Quando a gente se depara com alguma empresa na qual o fundador, ele pensa que a mudança deve ser somente dos outros e não dele, são projetos que costumam não avançar, costumam não dar certo, né? O fundador, ele precisa ser sempre aquele que puxa a empresa em todos os aspectos, né? E quando a gente fala de mudança de cultura, de mudança organizacional, mais uma vez, esse fundador precisa ser aquele que vai capitanear essa causa internamente. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é o seguinte, eu costumo observar que muita gente tem muito interesse em se capacitar, em buscar educação de gestão de alto nível, de boa qualidade, mas normalmente não se dispõe a pagar preços mais elevados quando se depara com o curso de alta qualidade. E aí é um misto de curiosidade minha e talvez também de oportunidade de esclarecer algumas coisas para os nossos espectadores. Eu imagino que você deva se confrontar com isso também, né? Clientes interessados em acessar o conhecimento que vocês têm, produtos que vocês têm a oferecer. É importante mencionar, pessoal, eu não comentei, mas vou comentar agora, a People in Essence, ela é associada da Fundação Dom Cabral, portanto representa alguns dos produtos da Fundação Dom Cabral aqui na região. Como é que você responde a essa objeção? Bom, Tiago, isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? As empresas sempre com muito interesse em se capacitar e melhorar seu nível de gestão e se profissionalizar, mas a gente ainda vê uma resistência muito grande sob a ótica do investimento. As empresas tendem a pensar nesses investimentos em educação não como investimentos, mas sim como uma despesa, como um custo. Um grande desafio nosso no mercado é justamente a gente virar essa chave junto ao empresariado, né? De que esse gasto com educação é um investimento, né? E é um investimento que você vai ver resultado no médio e longo prazo. A gente não consegue no curtíssimo prazo tangibilizar esse investimento, a não ser em casos muito específicos, né? Mas o grande desafio é esse, é mostrar para o empresário que o investimento em educação, investimento em desenvolvimento de gestão, ele vai te dar talvez até mais resultado do que o investimento em algum ativo que ele tenha na empresa, tá? Então esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta, mas que a gente vem conseguindo quebrar isso aí no mercado, né? As várias empresas que são clientes nossas estão aí para mostrar que esse investimento vale a pena. Cara, muito obrigado. Foi um prazerzão te receber aqui. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. TMTV apresenta Educação do Futuro Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Interconstrutora Transformando vidas Agora somos o Nixon Vem ser com a gente E aí Que isso onomio art